Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo informações, um agricultor aposentado de 73 anos, identificado como Antônio Ferreira, foi encontrado sem vida em sua própria residência na manhã desta segunda-feira, 8 de maio, na localidade do Pontaleiro, interior de Sentinel do Sul. Segundo informações da Polícia Civil, o agricultor havia sido socorrido por vizinhos e familiares, sendo levado às pressas a uma unidade básica de saúde para atendimento de emergência, devido a um grave ferimento na cabeça ocasionado por um disparo de arma de fogo calibre .22 efetuado pela própria vítima. O agricultor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima passava por problemas de depressão e tomava fortes medicamentos. Familiares relataram à nossa equipe que esta não foi a primeira vez que o agricultor tentou suicídio, após perder completamente a visão. A Polícia Civil segue acompanhando o caso. Música Música